Música Tudo que eu penso na vida é encontrar A joia mais linda, mais rara de achar Sem medo eu vou no além, atrás do meu neném Procuro uma forma mais clara de amar Amar a mulher que eu sempre desejei A bela mais pura do encanto que sonhei Preciso cultivar, pra depois não chorar A joia é você que acaba e tem comba Te amar, te amar Você apareceu nos sonhos, eu vou te amar Unir os corações, fazer o que você quer Sentir todos os dias teu cheirinho de mulher Tudo que eu penso na vida é encontrar A joia mais linda, mais rara de achar Sem medo eu vou no além, atrás do meu neném Procuro uma forma mais clara de amar Amar a mulher que eu sempre desejei A bela mais pura do encanto que sonhei Preciso cultivar, pra depois não chorar A joia é você que acabei de encontrar Te amar, te amar Você apareceu nos sonhos, eu vou te amar Unir os corações, fazer o que você quer Sentir todos os dias teu cheirinho de mulher Te amar, te amar Você apareceu nos sonhos, eu vou te amar Unir os corações, fazer o que você quer Sentir todos os dias teu cheirinho de mulher Te amar, te amar Você apareceu nos sonhos, eu vou te amar Unir os corações, fazer o que você quer Sentir todos os dias teu cheirinho de mulher Te amar, te amar Você apareceu nos sonhos, eu vou te amar Unir os corações, fazer o que você quer Sentir todos os dias teu cheirinho de mulher Te amar, te amar Você apareceu nos sonhos, eu vou te amar Eu vou te amar Você apareceu nos sonhos, eu vou te amar Você apareceu nos sonhos, eu vou te amar